Diga quem você é Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser Só mais um bonitinho Bem transparecer Consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser Adulto ou criança O importante é ser você Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Por quê? Ninguém merece ser Só mais um bonitinho E transparecer Consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser O importante é ser você Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Mesmo que seja Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Meu cabelo não é igual A sua roupa não é igual Ao meu tamanho não é igual Ao seu caráter não é igual Não é igual Eu não é igual Não é igual Eu não caipo mais nas roupas Que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Mesmo que você Mesmo que seja Estranho que seja Mesmo que seja Não vou me adaptar 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 Não vou me adaptar